Tantos dias sonhando acordado, tantos anos vivendo a vida em vão Tanto tempo nunca enxergando as coisas do jeito que são Ela aqui, a luz das estrelas, com ela aqui vejo quem eu sou Ela aqui, me faz sentir que eu sei pra onde vou Vejo enfim a luz brilhar, já passou um nevoeiro Vejo enfim a luz brilhar, para o alto me conduz E ela pode transformar de uma vez o mundo inteiro Tudo é novo, pois agora eu vejo É você a luz É você a luz É você a luz É você a luz É você a luz